O mundo literário também sofreu um baque na última semana. Morreu aos 103 anos a escritora Ligia Fagundes Teles, autora, entre outros, do romance Ciranda de Pedra, que foi adaptado para a TV em duas ocasiões. Somente após a morte da escritora é que a idade real foi divulgada. Ela tinha 103 anos e não 98, como inicialmente informado.